Vamos lá cantar parabéns para quem está ficando mais experiente nesta quarta-feira. Idade nova para o Vicente Neto. Parabéns para você. Parabéns para a Alexandra Vaz. Hoje tem bolo, né, Alexandra? Pelo amor de Deus. Se não tiver, eu vou aí cobrar esse bolo pessoalmente. Deus abençoe, minha querida. Muitas felicidades. A Eduarda Martins também na auguridade nova hoje. Parabéns para você. Parabéns para a doutora Alicia Elneide Martins, que hoje na auguridade nova. Felicidades. Também a mamãe, a Maiane Felício, que completa mais um ano de vida. Muitas felicidades.